esta dádiva desde o dia 19 de setembro de 1997, cinco dias após o presidente Fernando Henrique Cardoso enviar o PL que gerou a lei 9.615, a lei Pelé. Então, isso é marcante para mim. Obrigado. Nós agradecemos ao doutor Laércio e queria, de imediato, aqui até porque tem a questão de voo, o encaminhamento de uma pergunta que se refere ao direito da imagem nos contratos dos atletas. E a pergunta que eu faço, que eu acho que é uma pergunta que muitos fazem, é relacionada a que condições esse atleta não fica refém de produto ou associado ao segmento que ele está vinculando à sua imagem. Então é isso, né? Bom, o deputado até me perguntou, agora pouco de uma forma até mais completa, porque eu apressurei, como se diz, no interior de São Paulo, que eu tenho que pegar um avião com o doutor aqui. Realmente, atleta é considerado mercadoria. E olha que um professor de direito do trabalho, quando eu uso cada coisa no meu escritório, o cliente chega e fala, doutor, preciso fazer um contrato que eu estou com um 9.4, excelente. Eu pensava que era carro. Mas 9.4 é a data de nascimento do atleta. Estou com um 9.5 que vai estourar. Então é tratado dessa forma. A imprensa sempre chamou os atletas e chama até hoje patrimônio do clube. Não pode chamar o ser humano dessa forma. Sobre o direito de imagem, ou do uso da imagem, que eu termo... Melhor seria a sessão da imagem, ou do uso da imagem. A Justiça do Trabalho foi acionada no começo dos anos 2000, porque os clubes faziam o seguinte, utilizavam desse direito de usar a imagem do atleta de forma equivocada. pagavam 10% do valor do combinado a título de salário no alerite e o restante no contrato de sessão de imagem. A Justiça do Trabalho entendeu que isso era fraudulento, na maioria dos casos, anulou tais contratos e declarou a natureza jurídica salarial. Hoje, a lei Pelé teve uma alteração que diz que o contrato de sessão de imagem terá natureza civil. Inconfundível com o contrato especial de trabalho desportivo. Artigo 87A. Para quem trabalha com direito do trabalho, sabe que quando alguma coisa tem natureza jurídica salarial, o primeiro passo é que a lei diz que não tem. Então já começa por aí. Seria um ponto a ser explorado pela imprensa para mostrar para a sociedade como o contrato de sessão de uso de imagem é correto. Exemplo, o Ronaldo Fenômeno, quando foi para o Corinthians, ele tinha a imagem valendo mais do que o seu futebol. O Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, porque a imagem foi construída durante anos. Agora, quando aparece o Zé da Silva, que ninguém conhece, que é mais feio que bater na mãe por causa de mistura, e coloca o contrato dele, ele ganha mais a sessão de imagem do que o salário, evidentemente que a Justiça do Trabalho dirá que é fraude e não será aplicada a legislação. Zanay, desculpa, é só porque... Na verdade, eu sonhava pela oportunidade de poder, não é o tema, mas aproveitando o gancho, e discutir essa questão da alteração da Lei Pelé. Quem me acompanha na SEV sabe que eu sou um crítico, porque advogo para clubes, mas advogo para atletas também, como o Dr. Zanay. E um tema nessa alteração, eu não vou nem entrar no mérito da questão do contrato de realidade, e do prejuízo para o atleta disso. Mas um tema nessa alteração, que eu destaquei algumas vezes, acho que passou despercebido, e principalmente do governo, porque antes, o Dr. Zanay pode confirmar, quando havia fraude e a Justiça do Trabalho reconhecia a natureza salarial, o governo, pela integração da imagem do salário, arrecadava os impostos incidentes sobre essa parcela. E quando a nova lei, como diz o Dr. Zanay, na canetada, diz que aquilo não é verba da natureza trabalhista, o governo abriu a mão de uma receita, que eu tenho certeza que ninguém nunca apurou a grandeza disso. Então, eu acho que os contratos de imagem, ainda que tenham essa interpretação que a lei dá hoje a eles, seria o caso, e fica a sugestão legislativa, senhor presidente da mesa, deputado, que tivesse algum tipo de tributação especial, porque o governo abriu mão de uma parcela, e em benefício dos clubes, que acabam revertendo a lei, ou invertendo a lei, e pagando mais de mais de um salário mínimo na carteira, que eu, inclusive, alertei que isso corre o risco de acontecer, e até que venham essas decisões, que eu até compartilho, a realidade pode ser essa, atletas, uma massa de atletas ganhando um salário mínimo, e 10 milhões, 100 mil, 200 mil, a título de imagem, com perdas significativas para o governo. Essa é uma colocação que eu nunca tive oportunidade de fazer, e aproveitando o lugar e o momento, o faço. Então, franqueamos a palavra, é Portinho, né, que é isso, Carlos Portinho, que já havia palestrado um painel anterior, e fez uma manifestação, esse tema, eu aqui já teria a oportunidade de colocar mais algumas pinceladas, aí para nós debatermos ele um pouco mais, mas para nós liberarmos a palavra aí, e a liberação de viagem, o doutor Domingos Sávio, eu queria lhe franquear mais um minuto, para os seus despedidos. Eu quero fazer um agradecimento ao Bosque, que me convidou, foi ele o que fez toda a tramitação para que me convidasse para esse evento, muito obrigado, não tinha visto você no início, você não estava mesmo, né, então agora faço de público, porque eu aprendi na minha casa sempre, jamais ser injusto, e não agradecer a quem merece. Muito obrigado, foi uma página importante da minha vida, aprendi mais do que ensinei, tenho certeza. Então, muito obrigado a todos, eu peço licença, porque senão vou ter que pegar um ônibus até São Paulo, e eu prefiro ir de avião para chegar mais rápido. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. De imediato, então, nós passamos a palavra ao José Cruz, não sei se há algum encaminhamento de perguntas, aí nós vamos passar o microfone para abrir duas perguntas, para a plenária. mas o José Cruz havia comentado aqui, ao longo das explanações, e alguém comentou a necessidade de legislação específica sobre essa questão do doping. E a nossa pergunta é no sentido de que, com os elementos que temos hoje, e com a demanda, com as preocupações, se é possível, já que quem tem competência não tem tomado a iniciativa, a pergunta é nossa, dos parlamentares da Comissão de Esporte ou do Desporto e Turismo, se nós podemos pensar em receber esse subsídio e fazermos algum encaminhamento no sentido de uma proposição legislativa específica sobre a questão do doping. Eu acredito que sim. Eu acho que, em primeiro lugar, temos que aguardar o que o governo vai mandar em termos de projetos de lei da Associação Brasileira de Combate a do PAGE, o ABCD, essa agência que está sendo criada, que deverá ser criada. É um compromisso que o Brasil tem com a UAD. Deverá chegar ainda esse ano, acredito. Mas, para ganhar tempo, eu acredito que a Comissão de Esporte poderia solicitar aos seus assessores legislativos, e eles são pessoas altamente especializadas e capazes e experientes, de fazer um levantamento do que existe sobre esse assunto para dar uma atualizada até para os povos. Na base da pirâmide, nós temos o atleta. Sem a participação do atleta, não tem o esporte. É a maior parte, a parte mais numerosa do Sistema Nacional do Esporte é a do atleta, é a base da pirâmide. No entanto, é o que menos participa, é o que menos alega e muitas vezes não participa até para evitar represálias. Isso eles dizem com frequência. É o que menos alega, o que menos é ouvido. Então, nessas questões todas, me parece, deputado, que a gente ficou muito tempo ouvindo o dirigente, em detrimento de ouvir mais o técnico, os presidentes do clube e principalmente os atletas. Obrigado. Nós temos um tempinho disponível enquanto fecha a relatoria também dos nossos conselheiros que estão fazendo a redação final deste fórum. Nós queríamos, então, franquear a palavra mais duas perguntas de plenário e depois também o doutor Laércio aqui nós queremos falar um pouquinho também ainda para um arremate sobre as interações em relação à internet sobre este centro efetivo na área do esporte virtual. É mais um... Se pudesse identificar mesmo que... Seja soltado a presidente do Conselho da Educação Física da 5ª Região, Cearapé e Maranhão. Parabéns ao jornalista pela coragem de denunciar o Doppel. E mais sobre a mídia mesmo, porque essa guerra pela parte financeira do esporte é uma guerra muito suja também por trás dos batidores. E quando chega no cidadão, na nossa casa, a gente não sabe o que está falando na verdade, né? Um defende um contrato que foi feito assim, aí encobre o que o atleta ganha, o que não ganha, como foi falado aqui muito bem por você e o direito. E ainda que fica o direito do cidadão perante a imprensa correta, ética e verdadeira. Ninguém fala, eu só falo do seu interesse, eu faço propaganda daquilo que é bom para mim e para a minha empresa. Embora eu perdi com a sociedade. A transmissão é feita de acordo com o horário da televisão e o cidadão vai para casa meia-noite, uma hora da manhã, sendo assaltado ou até vítima e assassinado. Ele que se ganha, né? E as inverdades que falam, então, quem não pode nem mexer, porque se mexer, você, quem acaba perdendo é você, como você foi mexendo uma coisa muito séria, né? E o cidadão fica sem saber, mas quem acreditar tem que escolher o jornalista correto, a empresa correta, teticamente, para poder acreditar naquela informação. É até uma angústia, amigo, quando eu dou uma notícia na televisão e vi lá no local que não era aquilo. Algum código de ética, algum respeito entre o jornalista para a credibilidade realmente da imprensa ser bem transparente, a gente não acreditar em algumas informações que a gente sabe que não é verdade.